China! Ai pronto, acabou o sossego Acabou mesmo pra você, sua espia O que você está fazendo? Jogando joguinho de celular Eu estou falando com você Qualquer coisa é mais legal do que falar com você Você tem que dar alguma satisfação Apareceu um balão chinês em meu território E eu tenho que dar satisfação disso Seu povo tão burro não sabe o que é balão A verdade eu me esqueci Você nem sabe onde fica México Claro que eu sei, ele fica... Não importa, era um balão espião Eu disse que era balão meteorológico Você acha mesmo que China faria balão espião Que pudesse ser visto por todo mundo Pelo amor de Deus, até cego conseguia ver balão Você assustou os cidadãos do estado de Montana Esse estado de Montana tão chato Deve ter sido coisa mais legal que viram em toda a vida deles Esse balão foi considerado uma ameaça para nós, entendeu? Você quer dizer que se sente ameaçado por causa de balão? Ah, vai te catar Você come cachorro Ah, claro, com certeza, como muito cachorro Como tanto cachorro que inclusive comia a cadeira da sua...